Música Shalom Vou contar uma história do famoso escritor israelense Kobi Levy Diego Francisco Nasceu na Argentina Há mais ou menos 30 anos atrás E ele nasceu de sua mãe Marcela Marcela Francisca Francisco, assim era o sobrenome Era iudi, era judeu Mãe judia Marcela, por sua vez, era judia Pois sua mãe, a única coisa que ela tinha Da mãe dela Era um papel Um registro do hospital Que sua mãe O nome dela era Senhora Calipso E ela Como contaram para ela Foi abandonada por sua mãe no hospital Esta Marcela E foi adotada Por um Casal Não judeu E ela cresceu Como uma mulher Não judia Em um determinado momento Ela casa Com Paulo Francisco E depois de ter O primeiro filho Diego Este Paulo Abandona ela Com o filho Sem Um dólar No bolso Não tinha Absolutamente Nada E aí Diego Cresce Com um menino Sofrido Sem família Sem pai Só com a mãe Correndo atrás De algum dinheiro E É claro Praticamente Situação de rua E este menino Começa a crescer E já a partir dos 10 anos Ele Se encontra Com uma nova profissão Ele conseguiu Roubar Roubar uma vez Dá certo Rouba outra vez Em um, dois anos Ele conseguia No começo A mãe Marcela Começou a gritar com ele Não é assim Tem que ter uma honra A pessoa Não rouba Etc Mas com o decorrer do tempo Que este Diego Melhorava E conseguia subir E entrar nos apartamentos Ou entrar nas casas E roubar E sair E deso E ninguém pegava ele Era astuto E rápido Como a raposa E assim Rapidamente Ele sustentava a mãe E a mãe Então não tinha mais o que fazer Ele trazia dinheiro Para pagar o aluguel E a pouca comida Que eles consumiam Assim foi a vida dele Até que chegou Nos 17 anos Quando tinha 17 anos A polícia Pegou ele A polícia pegou ele Uma vez E depois de Receber as suas Advertências E batidas Colocaram ele na prisão Durante um ano Conclui este ano E Marcela Diz para Diego Olha Para nós A Argentina Acabou A gente vai fazer Aliá Nós somos judeus Eu sou judia Você é judeu Na primeira vez Que digo Escuta uma coisa dessa Vamos para Israel Diego no começo Pensou Tudo bem Lá na Israel Tem bastante movimento Tem bombas Tem atentados Tem guerras Interessante Assim eles vão para Israel E a mãe Nova Olá Em Israel Ela consegue um emprego De empregada Doméstica Ela vai nas casas Ganha um bom dinheiro Mas o Diego Volta para a sua profissão Ele compra Uma pequena motocicleta Ele começa a visitar Para os bairros mais nobres E ele Logo logo Em seguida Volta para a sua profissão E começa A roubar E outra vez Volta a esta profissão Passam-se exatamente Um ano e pouco E aí Ele de repente Viu uma casa No bairro de Rabatkan Esta casa Pertencia Como agora vamos ver A um médico Chamava Dr. Shraga Abigat Este Dr. Shraga Abigat Por sua vez Era religioso E ele Não tinha nem sistema De alarme Não tinha nem cachorros Na casa dele Guardas Não tinha câmeras Não tinha absolutamente nada Ele sustentava Meus caros amigos Ele sustentava Que se você compra 10 15 mesuzot Que xerot Como deve ser A Shem cuida A pessoa Tudo bem Este nosso amigo Diego Ele depois de fazer Algumas Algumas visitas Por volta da casa Percebendo Quando a família sai Quando a família chega Ele sabe que a partir Das 7h35 da manhã Todo mundo sai Os pais Os filhos Todo mundo trabalha E até as 4h da tarde O primeiro filho Que chega depois do estudo Não tem ninguém Em casa Então um belo dia Ele às 10h da manhã Sobe Vai pela porta de trás Pela janela Abre a janela Facilmente Entra na casa E começa a vistoriar E vê A ver um caixa forte Se tem um cofre Não tem cofre Não tem caixa forte Não tem gaveta Ele abre Fecha Abre Fecha Não tem nada Dinheiro Não tem Joias Não tem Aparelhos eletrônicos Não interessam para ele Ele vai 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 Já quase está saindo Passa pela cozinha Vem em cima do Do freezer Ele vê uma pasta Daquelas que se usa Executivas Uma pasta executiva E ele Pega a pasta executiva E Sai correndo Pela janela E vai Para casa E aqui que começa A história Verdadeira Chega em casa Ele abre a pasta E vê Todos os jornais Com datas De 15 anos atrás Jornais Que nesse meio tempo Ele foi no Ulpana Aprendeu o braico Aprendeu a ler Etc Já está há um ano e meio Em Israel E ele Abre os jornais E vai vasculhando Vasculhando a pasta Ele vê um envelope Abra o envelope E do envelope Sai 200 dólares Duas notas de 100 dólares E uma carta Bom 200 dólares Não é grande coisa Mas é alguma coisa Mas ele vê a carta Ele curioso como que é Abre a carta E começa a ler O Dr. escrevendo A meu caro E querido Ladrão Estou escrevendo Essa carta Para você Eu parabenizo Para você Que você não encontrou Nada na minha casa Fora esses 200 dólares Que eu dou Para você agora Do meu coração Mas é uma pena Que você Como Yehudi Você não entenda Que O sustento da pessoa Vem de Deus Vem de Hashem E assim E falasse comigo Qual é o seu problema E assim O médico Falando 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 Uma carta Uma folha inteira Escrita A mão Também Que tinha data De 15 anos Atrás E ele escreve Embaixo Se você quiser Me ligar Eu estou à disposição Me liga Qualquer noite Depois das 8h30 da noite E deixou o telefone Escrito da casa Em este momento Diego Deu um choque A primeira vez Que alguém fala Com ele E diz Você tem uma alma Assim O médico Escrevendo uma carta Você tem uma alma Yehudi Você tem uma alma Que vem de Abraham E Tzach Víacov E nós temos fé Que o sustento Venda E a pessoa tem que Se sustentar Em lugar de você Ganar esses 200 dólares De forma deshonesta Você podia Ganá-los de forma honesta E assim Ele se tocou Realmente muito Este Diego Realmente se tocou Leu uma vez a carta Leu pela segunda vez Leu pela terceira vez E realmente Começou a chorar E sentir Que alguém Na vida dele Na vida sofrida dele Alguém se dirigiu A ele De forma respeitosa Estava com medo Se ligar ou não ligar Ele decide Vou ligar Liga E diz Alô Sim Quem fala Dr. Abigat Eu sou o ladrão Oh meu querido amigo Faz muito tempo Estava esperando Por essa ligação Você esteve hoje Você esteve hoje em casa E você pegou a pasta E você ganhou 200 dólares Eu quero lhe dizer Que na verdade Eu gosto muito de você Como ser humano E você não sabe A grandeza Da sua alma E assim O médico Falando 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 E o rapaz Sente Um sentimento Com este homem E diz Você não quer vir em casa Tomar um café Então o Diego Pergunta Mas você não está fazendo Uma armadilha Para mim Diz Não Você pode vir Na minha casa Eu estou esperando você Há quanto tempo Você está na minha casa Dez minutos De motocicleta Tá bom Espero você aqui Depois de 15 20 minutos Diego chega E toca a campainha Na casa do doutor O doutor abre a porta E ele chega Uma mão Na mão na pasta Com jornais velhos E na outra mão Os 200 dólares Ele queria devolver Os 200 dólares O médico pega Esses 200 dólares E coloca bem No fundo Do bolso Da camisa dele Isso aqui É seu E assim sentaram E o rapaz Começou Sentiu uma amizade Com este homem Em seguida Ele começou a abrir E começou a contar Suas tristes Histórias Desde criança Que não tinha família E que sempre Teve que roubar E eu tenho Agora Quase 20 anos E não foi assim Então na Tchavá Por causa de Que eu vi Com problemas Policiários Então não fui aceito Na Tchavá E eu não tenho O que fazer E não sei o que fazer Da minha vida E a única coisa Que eu sei fazer É roubar E papapá E foi falando 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 O médico Diz Peraí Você É um Niúdi Você sabe A alma Que você tem Você sabe Quão importante Você é Para Shem E assim Começou a falar Com ele Começou a falar No meio Trouxe Dois refrigerantes Colocou Uma lata Refrigerante Para ele E disse Escuta Eu vou fazer Uma braha Agora Você responda Amém E depois a gente Bebe E você já está Dando o primeiro Passo Na direção Certa Muito bom Uma coisa Para revelar Para você O rapaz se despede Do médico A noite Ele volta Para casa E comenta Com a mãe E a mãe Começa a chorar Junto com ele E diz Olhem Que situação A gente está E pá 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 Bom Passou a noite 11 da manhã Eles vão Para a casa Do doutor Atendem A esposa Abre a porta A esposa Do doutor Recebem Eles Com uma mesa Farta Colocou leite Suco Café Bolacha Etc Diz Meu marido Já está chegando E Diego Começou a ter Um pouco Por um lado Estava muito ansioso E por outro lado Estava com medo De repente Uma armadilha Vai saber Não passam Cinco minutos E o médico Chega Abre a porta Da casa E entra Com uma senhora Em cadeira De rodas Assim conta O escritor Cobilevi Esta senhora Entra com a senhora Cobilevi E diz Doutor Bom dia Cumprimenta Como seu nome Marcela Etc Esta aqui É minha mãe Se chama Naomi Ok E o médico Diz Mãe Conta para eles A história A sua história Que você sempre Me conta Conta a sua história Para eles Que talvez Eles possam ajudar E a mãe Começa a contar E diz Na verdade Eu tenho uma ferida Muito profunda Meus pais Eram Shlomo E Ita Blum Que salvaram Do holocausto E foram para Argentina Eu nasci Na Argentina E quando Eu tinha Meus pais Faleceram Jovens Eu era Orfa E quando Chegou a ideia De casar O Rav Daquele lá Me disse Para eu casar Com um rapaz Chamado Robert E o Mas este Robert Ele trabalhava Como marinheiro Capitão Do navio Etc Comercial Obviamente E ele Viajava muito Esse era o trabalho Dele Casei aos 18 anos Com 25 Engravidei Pela primeira vez Quando fui adiar a luz Eu estava sozinho Meu marido Estava Sei lá onde Depois Que dia a luz Entrou Entrei em perigo De vida E durante Três meses Eu fiquei Inconsciente E quando eu acordo Eu me entero De duas coisas Primeiro Que o meu marido Tinha falecido Era uma tempestade Em Antamar E a segunda coisa Que minha filha Morreu Minha filha Que eu nasceu Deu a luz A filha Depois de 12 horas Deu a luz E a minha filha Morreu Morreu Por uma infecção Não sei o que Depois de três meses Saí totalmente Quebrada Do hospital E eu sinto Até agora Que minha filha Está viva Em algum lugar E eu não sei Onde está E quem pode Me passar Uma informação Em relação a isto Há quanto tempo Atrás dessa história Há 50 anos Exatamente E Marcela Fica branca E diz Qual era seu nome Na Argentina Qual era seu nome Senhora Calipso E esta Marcela Quase desmaia Desmaia Gritou Mãe E a mulher Estava meio Confusa Mulher de idade Não estava Acreditando muito Ela procurou Na carteira Procurou Procurou E encontrou O registro Do hospital Calipso Que era A mãe dela Mostrou Para ela Inclusive Tinha uma foto Um pouco apagada Já Da época Mas claramente Se via Que era A filha Dela E aí Elas abraçaram E choraram Diego Não conseguia Conter As lágrimas Diz Veja A Providência Divina Da Kallosh Baruj Hu E ele não entendia Nada de judaísmo Então o doutor Pegou o Diego Que era o tio dele Na verdade Saíram para fora Da casa No jardim Deixaram a mãe E filha Conversar E falar E o filho Este Diego Começou a falar Com o Diego Que eu não entendo Você é um cara Muito Cortando a história Você é um cara Muito inteligente Então você tira Toda essa Rokumah Que você tem E essa sabedoria E esse tato Desde a Torá Do estudo da Torá E mostrou para ele Começou a estudar Bom E claramente Agora Essas duas pessoas Que eram sozinhas No mundo Marcela E seu filho Diego Conseguiram encontrar A família Mas o que nos interessa Como foi Por que Essa atitude De onde tirou Essa atitude O doutor Médico Essa atitude De escrever Uma carta Para o ladrão Que nunca Na sua imaginação Podia encontrar Que ele Com este favor Que está fazendo Para o ladrão Escrevendo uma carta Que ele Entende E que seria melhor Que ele Fizesse chubá E que ganhasse Seu dinheiro De forma honrosa Fosse Como fim Da história Ia encontrar Uma irmã Ou uma meia irmã Certo? E um sobrinho Depois de tantos anos Sabe de onde? Perashat Hashavuah A perashat diz Veaavta Em perashat Kedoshim Veaavta Lerachah Kamocha Ani Hashem Diz no versículo Capítulo 19 Versículo 18 Lo ticom Ve lo titoret Bneamecha Você não pode se vingar Ou guardar rencor Para outro Yehudim Mesmo que ele Te faça um mau Veaavta Lerachah Kamocha E amarás A seu próximo Como você E diz Rabi Akiva Que esta é uma regra Importante na Torá E explica O Netziv Explica O Netziv Así como Ele traz Un Yerushanmi Así como De repente A pessoa está Cortando Vamos pegar Vamos pegar Um exemplo prático A pessoa pega Uma faca Está cortando Verdura Está picando Cebola Corta o dedo Alguém irá pensar Que a mão Vítima Certo Que se machucou Vai machucar A mão direita Não Por que? Porque é o mesmo corpo Então quando a pessoa Recebe uma coisa Negativa do outro Mesmo um prejuízo A pessoa tem que saber Que todo Am Israel É um só É uma coisa só É como uma mão Com a outra É como um dedo Com o outro É como um braço Com o outro Uma perna Com a outra Então mesmo Este doutor Abigat Pôs isso na prática Ele sabia Que o ladrão Ia pegar Alguma coisa Da casa dele Ele deixou Mas ele escreveu Uma carta Justamente para Sensibilizar Este Yehudi E terazer No Nevolta O camio V'ahavta L'erracha Kamocha Shabbat Shalom Tchau